Cara, é uma loucura, né? Assim, eu sou totalmente técnico e, pô, antes de entrar nisso... Engenheiro de software, né? Engenheiro de software, né? Engenheiro de software, né? Fiz análise de desenvolvimento de sistemas, que é totalmente... Igual a mim mesmo. Focado em programação. Pô, aproveitando, né? Queria te dizer que você tem uma referência pra gente que é totalmente técnico e alguém consegue descolar disso e trazer ali uma visão diferente da tecnologia. Pô, teu podcast é incrível pra isso e ajuda muitos profissionais desse setor querendo evoluir, entender como... Pô, como que eu falo um pouco mais de negócio e pensar no técnico totalmente, né, cara? Cara, você sabe que teve um aluno esse final... Essa sexta-feira que ele falou assim... Cara, eu sou engenheiro igual você. Você precisa falar mais sobre isso. E eu falei, puta, cara, eu sou engenheiro, mas hoje eu tô como se eu, assim como você tá como se eu. E eu falei assim, puta, eu adoraria falar isso, mas hoje eu tô querendo falar mais sobre negócio e tal. Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, sabe? Porque você é a segunda pessoa que tá me falando isso na mesma semana de... De como, pô, sabe? Pô, essa é a minha história, né? Essa é a sua história, é o que te trouxe até aqui. É um negócio que você não pode deixar pra trás, né, cara? Foi o seu nível técnico, o seu conhecimento da tecnologia que te trouxe até aqui, né? Cara, e assim, voltando ali pra responder, né, como você perguntou, é exatamente isso, né? Os nossos desafios hoje, olhando pro negócio, olhando pros business, ele é muito maior do que a nossa própria formação ali, né? Então a gente tem que expandir e evoluir muito constantemente. Hoje, dentro da UPA, a gente tem uma estruturação muito sólida em vários departamentos, né? Então assim, pra gente conseguir organizar tudo isso, a gente não se perder, a gente tem departamentos financeiros, departamento de RH, departamento administrativo. A própria operação mesmo, ela roda num modelo do Spotify mesmo, a Jail ali. Tudo squad? Tribos, squads, e ele é muito setorizado pra cada projeto estratégico, ou do cliente, ou projeto dentro da UPA. Mesmo se a gente for pensar num modelo que a gente oferece muito, que é de alocação de profissionais de body shop, a gente roda isso dentro de uma linha de atendimento como squad. Ou seja, não é uma pessoa, eu não pego pra você e falo assim, pô, me aloca aqui um programador de front. Não, é sempre um conjunto de pessoas, né? Cara, pelo contrário, a gente abomina querer usar a questão de pessoa, homem-hora em si. Claro que no final do dia a gente tem que tratar dessa maneira, porque é uma forma de precificar, uma forma de estimar e tudo mais. Mas internamente da UPA, esse profissional, por mais que ele vá sozinho pra um determinado desafio, ele pertence a um squad ali, que ele vai ter apoio de outras equipes. Então a gente também tem squads que fazem apoio às equipes dos profissionais alocados. E assim, a gente vê isso como um grande diferencial, né? Quando a gente, pô, a UPA é uma empresa de desenvolvimento, uma consultoria de TI, que ela nasceu pra resolver problemas complexos de grandes empresas. Então assim, esse foi o fundamento. Eu sou muito apaixonado por tecnologia, sempre gostei. E eu vejo que o desenvolvimento de software hoje, ele é... Hoje não, né? Sempre foi. Ele é algo que movimenta a evolução da humanidade mesmo, com uma forma geral, né? Se a gente for pegar as principais empresas do mundo, elas evoluíram por quê? Porque elas têm software. Você vai pensar a Tesla. A ferramenta melhorou. A ferramenta melhorou. E se eu não tiver a ferramenta evoluída constantemente, constantemente, ela não vai conseguir ajudar o ser humano a evoluir. Então isso me trouxe muito tesão de fazer ali mesmo a evolução e montar a empresa e tudo mais, né? Você, meu, 12 anos, né? Que você tá com a empresa. Cara, 12 anos. 12 anos. Você veio da programação. Então você era um cara que sentava e programava e durante muito tempo você viveu vendas, programação, projeto com cliente. Hoje, 12 anos depois, como é a sua agenda? Como é uma agenda típica sua, cara? Quais são as suas principais preocupações hoje? O que você gosta de acompanhar, assim? Cara, é complicado, né? Porque hoje a minha agenda, ela tem alguns desafios que eu combino com o time, como principalmente, assim, como que eu consigo olhar um pouco pra fora da empresa e trazer novas contas, novos clientes, novos relacionamentos, que hoje muito o meu papel é conseguir abrir portas ali pra gente falar com novas empresas que são possíveis tags, possíveis clientes, e também trazer oportunidade pra que as equipes consigam evoluir em alguns determinados setores, como parcerias, como cursos, entre outras coisas ali que os times vão precisando. Só que quando você olha pra isso, e eu, querendo ou não, eu tô enraizado dentro da empresa, a empresa é praticamente uma forma de um DNA que eu coloquei, que é, apesar de ter outras pessoas que conduzem isso muito bem dentro da empresa hoje, ela tem muita coisa que é enraizada, né? Então, quando a gente olha pro lado, a empresa tem ainda uma dependência muito grande. Então, desde o administrativo, o RH, marketing, todas têm itens que precisam de agenda minha. Não sei se, assim, eu não considero que isso esteja certo ou errado, mas é uma forma como a gente faz pra gerenciar e a gente manter uma cultura de uma forma única. Então, assim, eu tenho agendas com todos os times, com os times operacionais, por exemplo, eles fazem apresentação semanal de como que estão rodando os projetos, como estão os clientes. A parte de marketing, como a gente não tem uma atuação muito forte em marketing, mas a gente tem evoluído a cada mês, né? Então, assim, é o que a gente vai montando as estratégias. Então, a agenda é muito dividida ali e tem um ponto, cara, eu deixo muitos slots vazios pra resolver os problemas que a gente vai sentindo no dia a dia. Porque, querendo ou não, o dinamismo dessa área é muito grande e a gente trabalha com questões muito sensíveis. E esses pontos, eles precisam de uma atuação muito rápida, né? Então, a gente envolve muito, a gente tem muita sala ali de guerra que a gente coloca dentro de uma direx, né? Da diretoria em si, pra resolver as situações. Então, eu gosto muito de estar próximo dos líderes. Diariamente a gente se fala, a gente entende os desafios. Eu não gosto de ter uma gestão muito longa com relação aos planejamentos estratégicos. A UPA, hoje, ela muda mais ou menos a cada três meses as definições de linha de raciocínio. Quando você diz, não gosto de ter uma agenda muito longa, é planejar por longos períodos. A gente pode até planejar por longos períodos, mas aquele plano que a gente estabeleceu, ele tem que ir constantemente se adaptando ao que está acontecendo. Legal. Porque o que a gente já viu no passado? Pô, as situações que a gente deixava seis meses pra começar a mudar algo, pô, quando você vai mudar... Já mudou. Já mudou. Já perdeu. Já perdeu a prioridade, já não é mais aquilo. Isso é muito cabeça de agilidade, né? Sim. Você trouxe isso da agilidade? É, a parte da agilidade, assim, não... O UPA nasceu pensando nessa forma também, né? Porque quando eu comecei, entrei no mundo de desenvolvimento de software, quando eu vim, porra, eu sou do interior, vim pra São Paulo, comecei... Doutor, Cé? Botucatu. 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 Cidade pequena, interior, duas horas e meia, mais ou menos, daqui. E, cara, eu comecei a trabalhar ali em projetos grandes e eu percebi uma coisa, a TI era muito burocrática, era engessada. Demais. É, porra, eu conheço tua história, sei que você trabalhou em empresas grandes, né? Na Oi, entre outras. Cara, pra você fazer uma mudança de escolpa 10 anos atrás, 12 anos atrás, pô, tinha que ter assinatura, tinha que ter tudo, pô. Change request. Change request. Pô, gestão de mudança, aquelas gemudes malucas que só aconteciam uma vez na semana, o negócio pegando fogo. Então, assim, tudo... Eu participei muito tempo disso por algum... E sempre com uma visão de como resolver. E o Alpá nasceu também com essa característica, de tentar levar pras grandes empresas um pouco mais de flexibilidade. E uma parceria ali, pô, vamos mudar o escopo, vamos fazer essa troca? Cara, me manda um e-mail só. Né? Tipo, não precisa assinar aqui um documento. Change request. Não sei se as pessoas têm um pouco a dimensão do que é isso, mas eu acho que eu vivi a extremidade disso na Oi, né? E, de fato, é exatamente o que você falou, assim, os projetos, eles não podiam mudar. E dentro do meu time, era exatamente o oposto, porque a gente era a área de inovação, então a gente vivia a agilidade. Só que projetos de outras áreas eram Gmude, era change request. Então, galera, pra vocês terem noção, assim, um projeto feito e planejado, você precisava pedir autorização pro diretor de que ia fazer uma mudança. Um projeto que levava um ano, dois anos na Oi era a coisa mais comum do mundo. Então você fala assim, puta, cara, a gente tá desenvolvendo um negócio que já ficou velho, já passou, o mercado já mudou inteiro e a gente ainda tá desenvolvendo um projeto e discutindo mudanças. E era mal visto mudança naquela época, né, cara? E a agilidade é exatamente o oposto. Abraça a mudança. Se mudar de uma semana pra outra, abraça. Porque é a coisa mais importante pro negócio, né? Cara, perfeito. E, assim, a gente olhava muito algumas metodologias, né, FDD, era XP também que tava aquela programação em dupla, né? Um dos itens era a programação em dupla que tava sendo utilizado. O Scrum nem era tão falado naquela época, né? O Scrum com Kanban começou a ganhar popularidade mais pra frente. Então, assim, a gente vivenciou isso, começamos a implantar a questão desse desenvolvimento. Cara, começamos a ter sucesso, assim, tipo, muito rápido. Porque quando eu saí pra montar a empresa, eu já saí com algumas iniciativas ali em empresas grandes. Então, a gente conseguiu ter uma velocidade grande de grandes contas. Pô, sei lá, Serasa Experian, Grupo Fleury, Alelo, Construcap, entre outras empresas que demandam muito a TI. Inclusive, assim, dentro delas, a gente atuando com Oracle na camada de Midway ali, de servidores de aplicação, aplicação distribuída, que era o que funcionava naquela época, né? Não é igual a PI. Hoje em dia, só se fala em API, né? Aquela época era outra coisa. Hoje não tem mais isso, porque na minha época, de fato, assim, por exemplo, quando eu tava na Oi, a gente tinha assinado o maior contrato da história da Oracle. Cara, foi qualquer coisa acima de, tipo assim, 100 milhões de reais o contrato. Foi um negócio absurdo, assim. Eu tenho zero orgulho disso, porque eu acho um absurdo uma empresa gastar 100 milhões de reais num contrato tão grande assim. Mas era mais ou menos assim que as empresas trabalhavam, né? Cara, escolhem uma marca excelente, ninguém erra escolhendo uma marca excelente, mas gasta-se uma fortuna. Hoje existem outras alternativas. Como é que as empresas estão vendo isso hoje? Cara, assim, continua ainda tendo esses valores altos, né? E tudo mais. Só que ele é muito mais dividido. Então você consegue, por exemplo, o que antes a gente usava no servidor de aplicação lá o WebLogic em si, você vai conseguir ter isso na própria cloud da Amazon. você vai ter na Azure. A gente estava até com uma conversa ontem falando exatamente sobre isso, né? Qual API Gator utilizar? Antigamente, porra, um API Gator, você tinha lá uma complexidade gigante dentro de um BPM, dentro de um BIP, né? Que temos técnicos aqui falando de como que era utilizado ali da Oracle. Hoje você tem isso centralizado com o plugin Play dentro da estrutura do cloud. Qualquer cloud vai ter isso, né? A forma de você fornecer essas APIs ou de você desenvolver elas não mudou, né? Tudo é sobre HTTP, tudo em cima do TCP. Isso não mudou nada, mas a transparência, né? Tipo, para o cara que está fazendo na ponta, ele é muito mais simples. Então essa necessidade que as empresas tinham antigamente de padronizar era justamente porque não tinha essa facilidade. Você dependia muito de uma mão de obra qualificada naquele produto específico do fabricante em si para conseguir fazer uma entrega, né? Com segurança. Hoje você já consegue ter muito mais alternativas com muito mais simplicidade, né? Não estou dizendo que é simples, né? Mas assim, comparado com o que era naquela época, né? Era bem diferente. Então assim, hoje você meio que simplificou esse processo, né? Também especializou, né? Antigamente a gente não falava de front-end, back-end, igual a gente fala agora, né? E puta, na minha época eu tinha um data center, meu. Eu cuidava de um data center de, cara, acho que a gente tinha eu já nem vou me lembrar eu tinha 10 ou 12 fileiras de hacks. Acho que a gente tinha, sei lá, 120 hacks. Negócio absurdo, assim. Tinha que ter gente lá 24 por 7 queimou o servidor ou qualquer coisa desse tipo hackeia novo servidor. Cara, hoje você precisa de... Eu comprava equipamento da Oracle os caras iam instalar pesava uma tonelada o equipamento era um avião super equipamento processava as coisas na velocidade da luz. Mas hoje eu falo com a Oracle ela provisiona um cloud pra mim e eu consigo acessar isso em 5 minutos, né? A vida ficou muito mais fácil, né? Pra gente. Cara, é... Mudou a forma de trabalhar, né? Na verdade, né? Porque se você for pensar a Oracle mesmo ela tá matando esses produtos que a gente tá falando agora. Ela nem tem mais essa oferta. Não tem, né? Tipo, hexadata, essas coisas. Que aqualógica, tipo... Coisa que a gente tá falando que nem é todo tempo, né? Se você for pensar 10 anos, 8 anos atrás existia e era, porra... Era a tecnologia de ponta, né? Hoje não existe mais. Até... E a Oracle foi inteligente numa questão da nuvem, né? Que ela comprou toda a produção do hardware, né? Então ela produz o hardware que ela utiliza na oferta. A diferença é que eu acho que ela não consegue... Ela não fica tão mais baixo os preços porque é... É fora do... Da zona do Brasil, né? Então você vai jogar pra fora. Mas é bem diferente a maneira de trabalhar, né? Até ontem fui ajudar um pessoal que a gente tá mudando de escritório a desmontar uns hacks e uns servidores. Falei, porra, vou lá com vocês, né? Pô, tinha uns servidores gigantes ali, cara, que a gente nem usa mais. Tá há 5 anos parado. Tava nessa linha de servidor ali. Que, pô, era o que era necessário há um tempo atrás, né? Agora não tem mais. E inviabilizava, né, cara? Eu lembro que a gente uma vez tava montando um negócio e tal. Precisava comprar servidor. Ligava pra Dell. Quanto é o servidor? Cara, 20 mil reais. Naquela época, 20 mil reais. Deve ser, tipo, 100 mil reais. Cara, era caro. Tipo assim, por isso você precisava de capex pra montar empresa de tecnologia. Hoje você não precisa tanto, cara. Se as pessoas conseguirem, né, comer e sobreviver, você desenvolve um software, cria um produto e esse negócio pode ser vendido, né? É, eu acho que assim, pra testar a tese ou pra fazer MVP, eu acredito que facilitou muito, né? Até assim, a minha primeira experiência que eu tive com... No mercado de empreender em tecnologia, eu desenvolvi um servidor de aplicação, tinha um servidor que eu deixava hospedado no meu apartamento na faculdade. Inclusive, vi ele ontem ali, tira até uma foto. Porra, preciso postar esse negócio aqui. Por quê? Porque naquela época não tinha empresas que hospedavam servidores de aplicação. Tinha empresas que hospedavam sites, HTML e tudo mais, mas servidores de aplicação eram muito difíceis. Então, trazendo pra esse lado, eu vejo que facilitou muito e é muito mais acessível. Porém, se você for falar em aplicação de escala, com alta performance, alta disponibilidade, eu acredito que ainda a cloud em si, essas mais tradicionais, essas maiores, elas são mais caras do que você for montar um servidor mesmo, se você for comprar um hardware em si. É, eu acho que você... Quando você tá num nível de empresa muito grande, eu lembro que eu fui pra Riot. A Riot era, na época, o maior jogo do mundo. Hoje eu já não sei como é que é, que é o League of Legends. Mas naquela época, eles tinham mais ou menos 70 milhões de clientes todos os dias online, que era metade da base deles, que era 150 milhões. Ou seja, é um negócio absurdo. E eles estavam procurando um CTO pra Latam e tal, e aí eu participei do processo seletivo deles e tal. Foi uma experiência muito legal. Uma das perguntas que eles colocaram pra mim é o que que é melhor? Ter um datacenter próprio ou ter um datacenter na cloud? Cara, é foda essa pergunta. Porque financeiramente... Depende de muitos fatores. Depende de muitos fatores. Financeiramente, provavelmente, você faz a primeira conta pensando assim, porra, cara, na cloud vai ser mais caro. Se eu comprar, vai ser mais barato. Mas eu vou ter que ter funcionário, eu vou ter que ter 24 por 7. Mas a escala dos caras é muito grande. Puta, cara, é difícil. Não é um negócio tão simples de você resolver. Ou seja, é uma pergunta relevante. Cara, totalmente relevante. E eu acho que a resposta não está muito no custo específico. É muito mais no negócio. Na tua flexibilidade de mudar, incluir servidores, sim ou não. E se você está afim de sustentar um business que é manter um datacenter. Porque vira um business em si. E é um time diferente. O time que vai desenvolver jogos não tem nada a ver com o time de infraestrutura. Mas, assim, são aqueles fatores que a gente tem que entender a longo prazo o que a empresa deseja. Exatamente. O negócio deles tinha uma particularidade que era latência. Jogo latência é muito importante. Então, eles têm toda uma questão de meio que garantir que você tenha boas rotas para todos os jogadores. Então, por isso que eles colocam o servidor no Brasil, por isso que eles colocam o servidor onde tem mais concentração de gente. Mas é um problema super interessante. Que eu acho que, na real, isso é o que traz a complexidade do nosso universo de tecnologia. Porque não existe resposta óbvia. E o fato de não existir resposta óbvia, tem muita gente que cai, cara, em um monte de buracos. E eu imagino que você deve ver isso pra caramba. Porque, cara, eu pego tanto aluno lá no G4, primeiro, ele não entende que tecnologia é meio. Tecnologia não é fim. Tecnologia é meio de viabilizar alguma coisa. Talvez viabilizar com mais eficiência, talvez viabilizar com maior organização, com acesso diferente. É meio de alguma coisa. Essa é a primeira coisa. As pessoas sempre perguntam qual que é a tecnologia. Cara, o que você quer? Quer mais receita? Quer mais eficiência? Quer mais margem? Beleza, a partir daí a gente descobre o que é melhor pro seu momento. Mas, invariavelmente, as pessoas já chegam executando. Ou seja, chega com o software meio pronto. E o cenário que eu sempre encontro é o seguinte, poxa, Toledo, tô desenvolvendo um software há um ano, ele falou que ia ficar pronto em seis meses, não tá nem pronto de ficar, não tá nem perto de ficar pronto. Eu já gastei o dobro, o triplo do que eu queria gastar e eu tô preocupado. O que eu faço? Cara, isso pra mim, eu sempre falo, você fez tudo errado, mas fica tranquila que todo mundo faz isso. Cara, você pega isso na sua empresa? Você pega gente que errou? Cara, o que a gente mais vê são esses tipos de cenário de empresas ou pessoas que não têm uma maturidade ali em TI. E às vezes a gente pega a empresa grande, mas ela não está estruturada tecnologicamente ainda, digitalizada, ela passa por isso. qual que é o primeiro ponto que eu gosto de comparar? O desenvolvimento de software ele não é igual a uma indústria que desenvolve carro. As pessoas têm essa mania de achar, pô, já fez aqui, faz igual. Você não vai conseguir reproduzir o mesmo carro. Por quê? Porque existem particularidades. A gente está muito atrelado com uma reforma, por exemplo, de uma casa, uma construção de um prédio. Que se você for ver toda a reforma que a gente está passando por isso, tem atrasos. Mas por quê? Geralmente muda-se coisas. Você vê que não ficou. Ontem mesmo, o nosso store está para ficar pronto agora essa semana. A gente fez duas mudanças. Mudamos o espaço de descompressão, criamos uma sala nova para o pessoal de infraestrutura. Cara, agora, vamos deixar terminar e depois a gente vai fazer esses ajustes. Mas é normal ter a mudança. Para o mundo de software, ele precisa dessa mudança. Por quê? Senão a gente cai no modelo antigo, que é o que a gente falou aqui. O cara leva dois anos para produzir quando ele coloca o software na rua para rodar, o software não vai rodar mais porque o mercado já não está mais consumindo ele. A área usuária interna não quer mais aquilo, ela quer outra coisa. Então, essa parte da mudança, ela faz parte disso. O que a gente tenta sempre levar para... Que a gente aprendeu muito com isso também com as pessoas que estão nesse momento, que é, cara, cria-se as primeiras funcionalidades básicas, que é realmente o modelo do MVP. Desenvolve nisso. E em cima disso, você começa a rodar para que daí você agregue as novas funcionalidades. Esses exemplos que você deu, a gente pega direto e as pessoas sempre jogam o que? A culpa na tecnologia. Ou na empresa que estava desenvolvendo. Tem casos que é mesmo isso, né? Mas a grande maioria é porque o cara não entendeu o que ele queria. E aí ele vai começar a descobrir o que ele queria com o aplicativo sendo desenvolvido. O que a gente fez, cara, três anos atrás, mais ou menos, a gente criou um framework que chama FIU, framework de ideação OPA. Ele é um produto que a gente consolidou ali várias metodologias, design think, design sprint, mapeamento de backlog, desenvolvimento de arquitetura tecnológica, mapeamento do ecossistema do software em si. Para quê? Quando um cara vem com uma ideia dessa, a gente fala, cara, legal. Essa ideia é bacana para caramba. Mas vamos materializar ela no mundo tecnológico? Vamos digitalizar ela? Eu vou criar aqui para você um protótipo navegável como se fosse aqui simulando as regras que você precisa. E aí a gente explica, cara, você não vai usar isso aqui para desenvolver. Ele vai estar muito próximo, vai aparecer, mas você não pode usar ele para desenvolver. Isso aqui é para você materializar e ver se é isso mesmo que você quer. E o que acaba acontecendo? As pessoas pegam aquilo e já acham que está pronto. E aí falam, não, mas eu queria aqui diferente. Eu falo, é justamente para que você criar isso. Então a gente tenta para esse momento de vida, daquela empresa, daquele indivíduo, levar esse frame antes de começar qualquer projeto. A gente não faz mais nada se não tiver isso totalmente mapeado. Isso virou um pré-requisito para vocês. Um pré-requisito. E eu vejo que usualmente os clientes não gostam de escutar isso. Eu vejo que alguns mentorados eles não gostam de escutar isso que eu estou falando para eles. E obviamente, assim, invariavelmente quebra a cara. porque, cara, eles ainda não entenderam muito bem o que eles estão tentando fazer. E eu me lembro muito bem um aluno do G4 que ele estava com três, quatro empresas. Um cara, um empresário super bem sucedido, assim como você, ganhou muito dinheiro e ficou animado com esse negócio de startup. Ele, pô, cara, estou super animado com esse negócio de startup. Já estou com quatro e, pô, estou lá com os meninos jovens fazendo coisas inovadoras e não sei o que lá. Eu falei, poxa, que legal, cara, parabéns, que demais e tal. Ele me pediu alguns conselhos muito básicos, eu dei os conselhos lá para ele. Foram coisas muito mais pessoais, de posicionamento, sabe, do que fazer, quanto tempo gastar na empresa, se ele deveria passar ou não, só fazer o que ele curte e tal. E aí conversamos sobre isso. Mais ou menos uns dois anos ele volta com todas as startups não dando resultado. me pedindo ajuda. Por quê? Ele estava brincando de construir produto. Ele não estava brincando de construir startup. E, cara, produto precisa ser usado. O método que você criou, cara, é um método para as pessoas conseguirem usar o produto. De nada adianta desenvolver um software se ninguém extrai valor disso, né? Exato. Cara, é o que você falou, né? Ele estava brincando de desenvolver produto. Esse é o ponto que é. O cara está construindo, mas sem saber realmente se alguém quer aquilo. E um ponto interessante que você comentou, cara, no começo, agora que a gente estava falando, que é que a tecnologia ela tem que ser utilizada para apoiar o negócio. Se o cara não sabe exatamente qual é o negócio dele, como que a tecnologia vai usar? Ela não vai resolver o problema. Então tem muitas demandas que chegam como que se fosse o app, fosse a empresa. Total. Porra, além de vir assim, vamos citar aqui um exemplo, copia para mim o iFood. Teve uma época, na pandemia, isso vinha direto. Vinha direto. Copia para mim o iFood. Fala, cara, tudo bem, o iFood é só uma forma de você chegar no teu cliente. Você sabe como que é a operação? Você vai ter gente para ir atrás dos restaurantes, para colocar aqui, cadastrar. Quem que vai ser sua equipe de entrega? Porra, como você vai movimentar isso? Isso é o teu negócio? O aplicativo, você poderia fazer. O Tales comenta, do exemplo que ele fez do Easy Taxi, que ele usava o formulário por trás. Mas é isso, cara. Se você quiser fazer o software rodar, você faz simples. Depois você vai evoluindo, entregando mais valor para o teu cliente. Mas o que vai fazer ele funcionar é a execução, é a operação. Então a gente via muito esse cenário. Copia para mim vai dar certo. Tinha muita gente que vinha assim, cara, eu desenvolvi o aplicativo, mas ele não funciona. Falava, mas o que não funcionar? Ah, os clientes não entram. Os clientes não acessam. Eu não consigo vender. Sem dúvida, né? Cara, é a mesma coisa de você montar uma loja no deserto, né? Total. Como você vai fazer a pessoa chegar na loja para comprar alguma coisa? O papo está bom, mas eu vou fazer uma interrupção para te falar do nosso patrocinador, o G4 Educação. Você sabe que ele já é patrocinador desde o começo. Eu sou professor lá do curso G4 Traction, Imersão e Mentoria, sou mentor, e cursos online também, Fundamentos e Liderança e tudo mais. O G4 Educação tem diversos cursos muito bacanas. Se você estiver buscando se aprimorar em qualquer área, Liderança, M&A, eu já perdi a conta de quantos cursos bacanas que tem lá e de todos os níveis. Se você é presidente de uma empresa, tem curso para você. Se você precisa passar cursos para o seu time, também tem. Tem um produto muito bacana no G4 que chama-se G4 Skills. Entra no site deles, escaneia o QR Code que aparece aí na sua tela ou busca aqui na descrição essa informação do link. Clica lá e alguém vai entrar em contato com você. E agora, vamos voltar para o episódio para você curtir. Cara, tem tantos outros fundamentos necessários de serem pensados, de quem é seu cliente. Fundamentos de marketing bem básico. A gente tem falado muito de chat EPT, Open AI, Inteligência Artificial. O que você tem visto de demanda com seus clientes querendo entrar nesse mundo aí? Cara, assim, é um negócio que está sendo uma mudança muito radical em várias formas de enxergar a TI. Até os próprios desenvolvedores têm uma questão meio assim, alguns ficam até um pouco apavorados. Vou perder o emprego porque a IA vai, o chat EPT vai desenvolver no meu lugar. E eu acho que são dois pontos ali. O primeiro, com o chat EPT ou com todas essas IAs evoluídas da forma como estão agora, ele traz uma possibilidade muito maior da gente automatizar processos. A gente vem com uma, vinha numa onda de automatização pensando em RPA e pensando em muito mais assim, extração de dado e inclusão de dado numa outra ponta. Você tira de um lugar e põe para outro e você não precisa mais do operador. Agora você já consegue ter tomadas de decisão e criação em conjunto com isso. Então, como que eu enxergo? Até mesmo dentro da UPA hoje, a gente tem uma área específica, vamos pensar assim, RH. RH tem muita questão de, pô, falar com o colaborador, falar com o talento, entrar nas nossas bases de dados, mapear o que o cliente está precisando de perfil. Isso tem muita coisa que o que é feito de forma manual. Então, a gente está automatizando tudo. O recrutador hoje, ele vai ter muito mais uma necessidade de acessar a ferramenta e utilizar ela para buscar tudo isso. Ele vai ter muito mais inteligência de identificar se aquele perfil ele é para aquela vaga ou não. Mas aquele trabalho de buscar as informações, ele não vai ter mais. Então, a gente tem uma ferramenta específica para isso, a gente está avaliando ali até se a gente vai soltar isso para o mercado ou não, mas a gente já está rodando isso. simula toda essa parte. E tem um outro conceito também que a gente tem que as empresas estão demandando bastante, só que tem um ponto ali ainda que eu vejo que tem uma maturação, um modelo ainda de mudar o IA. Hoje, o que o chat de Petili faz na verdade? É uma maneira de você pedir as coisas e você receber numa linguagem mais para humano e ele traz ali como um fluxo de resposta. mas se você for ver as informações que estão naquela base, tanto de, por exemplo, se você entrar lá hoje e falar assim, cara, cria para mim um componente em Node.js e um front-end em React para criar um login, o chat de Petili vai te dar esses scripts ali, certo? Sim. Aí o cara fala, porra, ele está desenvolvendo para mim. Não, mas não é isso, na verdade, como que a gente fazia antes? Desde a minha época vai evoluindo, vai facilitando, mas se o cara for no Google e ditar, eu quero um login com Node e React e tal, você vai cair num GritRub aberto ali e você vai baixar esse cara. Então, na verdade, é muito mais porque ele te dá uma linguagem humana, uma forma de você fazer essa troca, né? Então, como saber utilizar essa maneira mais rápida de desenvolver? Então, acho que a gente ainda está numa era ali de amadurecimento de como usar isso da melhor forma dentro da empresa. Porra, o próprio chatbot mesmo, quando começou, a gente até fez alguns lá atrás para a Vianca para fazer reembolso e tal. Cara, era ensinar o chatbot ali e ele era burro para caramba, né, cara? Tomava xingo de tudo quanto é lado. Hoje o chatbot já é muito mais inteligente porque está muito mais abastecido. Então, assim, a demanda que vem hoje das empresas é muito mais por uma questão de comunicação. Comunicação com o cliente. Com o cliente. Então, assim, varejo, teleatendimento, como a gente faz essa automatização para que não seja um humano. Isso aí está muito mais próximo desse atendimento. E me parece ainda que é um lugar que tem muita coisa para se fazer, né? Porque se a gente pega e ainda fala assim, poxa, eu lembro da época do Nubank, né? A gente queria fazer um atendimento humanizado, decente. Nenhum banco tinha isso. Nenhum banco continua atento a isso. É verdade. Continua sendo o inferno ligar para o Itaú, para o Bradesco, Branco do Brasil, Caixa, eu nem ligo, mas eu não tenho a menor dúvida, porque todo mundo continua reclamando e eles continuam na lista de reclamados, né? Cara, aí que entra o processo de você realmente usar a inteligência artificial, que eu acho que é o momento que as empresas vão conseguir trazer uma humanização um pouco melhor. Mas tem que começar por essa parte de atendimento mesmo, não adianta. Hoje, um desses bancos que você comentou, também fui tentar fazer um processo esses dias, cara, da empresa que tinha um contrato lativo com eles. Porra, eu tive que ligar, fiquei quase duas horas no telefone para conseguir ter uma informação de uma apólise. Obrigaram o CEO da companhia de 500 pessoas. Eu tive que ligar, eu fiquei uma hora com o telefone, porque não tinha no aplicativo, não tinha no portal deles, assim, e ainda não tive a informação correta, eu tive que abrir um chamado num outro portal lá do governo para que eles respondessem. Cara, é impressionante essas coisas, né? Hoje, com o OpenAI ali, você consegue facilmente trazer isso. Então, vai depender muito das empresas elas realmente investirem nesse setor, né? E o que você falou, tem muito, é um oceano azul ali, é maturado. Eu acho que para você também vai ser muito game changer, né? Eu acho que o que a galera está falando ali, pô, vou perder meu emprego, eu acho que ainda não vai ser exatamente nesse nível. Óbvio, eu acho que você vai ganhar uma eficiência brutal na forma como você trabalha. Eu lembro como, quando eu era programador, cara, às vezes, para eu fazer algumas funções que faziam parte de um sistema mais complexo, levava muito tempo, né? Hoje, se eu souber perguntar muito bem perguntado para a IA, ela gera a função praticamente pronta para mim. Então, assim, a complexidade maior dela, ela vai resolver muito mais facilmente. Inclusive, a JetBrains, que tem boa parte dos IDEs do mercado, ela já está desenvolvendo na nova solução deles um command line que toda vez que você quiser, você fala, cara, agora eu quero uma função que vai receber esses parâmetros, vai processar dessa forma e retorna um valor desse jeito. Cara, que ela venha 80% pronto, que você economize, cara, 80% do tempo que você faria. Imagina você estar trabalhando com uma equipe muito mais eficiente, sabe? Eu, assim, eu tenho dois pensamentos desse ponto, são dois itens. O primeiro, com relação ao que você falou de mudar a forma de trabalho, isso vai mesmo. E hoje, se for olhar para trás, assim, a UPA mesmo, e as empresas como a UPA, nos últimos 10 anos, elas precisaram, que existem nesse período, elas precisaram mudar e se adaptar. Se a gente for ver, cara, até sete anos atrás, oito anos atrás, não tinha aplicação mobile rodando dessa forma como tem hoje. Eu lembro o primeiro app que a gente fez, a gente meio que, a gente comprou o projeto para ter o primeiro case. Para ter o case de mobile. A gente fez praticamente de graça, porque a gente precisava começar ali a desenvolver mobile, aplicação mobile, que estava bombando, a gente apostou nisso, mas foi uma mudança de paradigma. A forma de olhar e desenvolver para o aplicativo era diferente de olhar para a web ali, depois foi se moldando e tudo mais, mas assim, a empresa vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo em si. Então, o que eu vejo, a gente está passando novamente por uma mudança de um tipo de plataforma, que é olhando para o IA. quando a gente fala assim, vamos ter mais eficiência no desenvolvimento. Se a gente for olhar para trás, acho que você vai lembrar, na época de desenvolvimento que eu desenvolvi, eu utilizava NetBeans, depois o Eclipse, que eu usava muito Java. A galera do Microsoft, qual que era o lance da Microsoft? Era colocar... O .NET em si, era você arrastar uma telinha e você criar o visual. Sim. Então, e mesmo assim, a eficiência, pô, às vezes você desenvolvendo no código, era mais rápido do que o visual ali que você trazia naquela ideia. Então, assim, eu não sei até que ponto ainda, não consegui ainda, eu não estou convencido ao ponto de que isso vai trazer uma eficiência a longo prazo. Sim. Eu acho que talvez a forma de trabalho ela mude, mas, lembrando dos pontos que a gente falou aqui, sempre tem mudança, sempre tem particularidades e a tecnologia ela é usada para evoluir o negócio em si. Quando a gente transforma essa loucura humana, que é esse desejo humano e essa visão de criação, ela vai ter que ser mudada. Então, assim, a forma de trabalho, a eficiência vai estar ali. Então, assim, muito mais... Eu concordo com você, especialmente na programação. Eu acho que no mercado ela vai trazer mudanças radicais, na programação eu acho que vai ser médio, porque a programação não é tão simples assim. Hoje, o programador ele gasta mais tempo lendo o código do que codando. Com certeza. E aí, cara, isso aí não ajuda nada. E, cara, quanto tempo de fato você passa programando, quanto tempo de fato você passa testando, criando o teste, só quem viveu que sabe. O programador que é muito ágil, ele raramente está fazendo algo que ele não sabe o que fazer. Já o programador júnior, eu acho que a história é diferente. Eu acho que talvez o programador júnior se beneficie mais, porque talvez ele não lembre uma função, talvez ele não lembre alguma coisa específica e talvez ter um exemplo, porque, cara, a estatística de quantos programadores passam no Stack Overflow, lendo lá sobre como fazer as coisas, eu acho que talvez isso seja o atalho, não no processo de desenvolver, mas sim no processo de aprender, porque a gente tem que estudar durante o desenvolvimento de um produto como fazer as coisas, né? Porque, assim, Toledo, eu acho que você passou muito para o problema ali de performance ou até de cair servidor e tal, que o time ficava ali trabalhando de madrugada para tentar resolver e tudo mais. Quando resolvia, falava, ah, é o arquivo que faltou um ponto, um ponto e vírgula, é o arquivo que estava apontando para o ambiente de homologação. Então, mesmo para o desenvolvimento, eu lembro, porra, o que eu mais procurava no Stack Overflow era no pointer, do Java. Tipo, dava um no pointer e colocava no pointer. Tipo, no pointer pode ser um caralhado de coisa, um milhão de coisa. Então, como que você vai chegar nesses problemas? Então, eu vejo que isso não vai mudar, porque conforme você vai utilizando, você tem uma dependência ali. Aí a questão é, quais são as ferramentas que elas vão evoluindo para que facilite essa análise, né? Porque eu lembro alguns projetos que a gente passou, cara, assim, de alta volumetria de acesso, que, cara, caía, por exemplo, não conseguia ter volume, a gente não sabia onde que estava. Então, naquela época não tinha tantas ferramentas para você analisar pico de servidor, dentro do código, tinha algumas, mas não rodavam tão bem. Hoje em dia, a gente já tem ferramentas bem evoluídas para isso. Espetaculares, né? Pô, ela consegue te dar a pilha ali do algoritmo que está encavalando ali as sessões, né? Naquela época, a gente tinha isso também, mas ela era meio perdida, né? Então, o que a gente ia fazendo? Ia desenvolvendo pontos, né? Em cada aplicação que tinha ali no ecossistema para ver onde que estava parando e quanto tempo estava levando em cada uma. Isso daí, eu trouxe uma questão muito forte quando eu começava a desenvolver, que era sempre colocar nos logs a entrada e a saída de quando tinha uma aplicação minha. Porque quando vinha uma questão de lentidão, ataca para todo mundo, né? A culpa é de todo mundo. Aí, pô, eu chegava ali e falava, cara, mas tá, eu estou devolvendo em tantos milissegundos, pode ver aqui no log, não está comigo. Agora, se tinha entrada e a demora na saída, eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa ali. Podia ser banco de dados, podia ser aplicação, podia ser qualquer outra coisa ali, infraestrutura, mas eu sabia que estava na minha. Então, eu acho que hoje em dia essas ferramentas, elas vão facilitar e vão ser muito mais inteligentes, né? Ao ponto de, porra, igual o desenvolvedor, né? Quando ele compila um código, né? Ele escreve ali, coda, e aí ele vai copilar aquilo para ser processado em uma linguagem de computador. Se tem algum erro em uma de sintaxe, o IDE avisa. Então, acho que é mais ou menos isso que as ferramentas vão trazer, né? Um pouco mais de conhecimento no mundo do que somente na hora ali de você estar desenvolvendo e criando, né? Então, elas vão ser mais inteligentes para avisar isso. Ó, você está com um problema aqui, a tua lentidão vai ser tal coisa. Porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tinha, né? Existe hoje é você antecipar a picos, né? Então, pô, pegar exemplos aqui de, sei lá, Big Brother da vida, uma votação lá que deu muita coisa. É, como que o cara se antecipa que daqui cinco minutos está crescendo tanto o acesso que ele vai precisar escalar mais máquinas, né? É, para não ter aquela, aquela, aquela travada. Então, como que isso daí se torna um pouco mais acessível, né? Não para que somente empresas que investem muito dinheiro nisso consiga ter. É, eu lembro do cara Nubank que era máquina para caramba. A gente comprava máquina ociosa que era mais barata para processar Big Data. Big Data, Machine Learning, a gente contratava lá centenas e centenas de máquinas naquele pool lá das máquinas que ficam meio ociosas, porque a máquina provisionada, preparada e tal, ela acaba sendo mais cara, né? Você vê, é um problema até hoje esse tipo de coisa, né, cara? E é caro, né? É bastante caro, o processamento ainda é muito caro, né? Aliás, tudo, né? Processamento, armazenamento, a gente que trabalha aqui no estúdio com muito armazenamento, cara, é caro o armazenamento até hoje. Tem um plano do Dropbox que ele é um plano infinito. Não sei como é que eles vivem. Nós devemos ser um outlier absurdo. É um plano, acho que de, sei lá, uns 400 dólares, mas, cara, cada gravação que a gente faz aqui é 150 gigas. Em pico, a gente está fazendo, sei lá, 6 a 8, talvez 10 por dia. Então, você está falando, cara, estou gerando um tera por dia, tudo bem, uma empresa grande é completamente diferente, mas, cara, imagina um tera por dia todos os dias de segunda a sexta-feira são cinco tera, cara, um ano de operação, um negócio brutal. Isso numa S3, cara, seria uma fortuna eu fiz as contas. É, uma S3, é que o grande lance vai ser como não armazenamento, é quanto tempo você vai precisar para recuperar esse dado. O quente, né? O quente. Quão quente você vai precisar? Antigamente era fita, gravar em fita, não sei se chegou a gravar fazer backup em fita, mas você lembrava... Fita date. Levava duas horas, é, dois dias para restaurar aquilo ali, né? E esses armazenamentos também são dessa forma, né? O S3 é um armazenamento muito mais rápido ali para você puxar, né? Daí tem outros produtos que você vai fazendo com backup ali que vai levar um tempo maior. ó, mas é infinito, né? Tipo, vai criando servidores ali que não tem fim, né? É, realmente, tipo, um negócio muito... Que para a gente facilitou, né? Porque antes, porra, log e gravar informação, a gente tinha que apagar, né? Hoje, cara, realmente isso virou um negócio até infinito, igual você falou agora. Quando que imaginar, né? Que a gente pode chegar a um ponto de você gravar um tera por dia. Orra. E jogar na nuvem ainda. Cara, como é que você hoje organiza as preferências dos seus clientes? Porque hoje a gente tem vários players importantes no mundo da Cloud. Temos Google, temos Azure da Microsoft, temos Amazon, AWS, temos outros players pouco menores querendo entrar, tipo IBM, Oracle também ali na luta, outros menorzinhos ainda querendo entrar. Como é que é feito isso hoje? Assim, você tem que ter um especialista para cada um deles, cada grupo seu de clientes se é uma tecnologia diferente? Cara, legal essa pergunta. Dentro da UPA hoje a gente trabalha com os quatro principais ali, né? Então, estou falando de Amazon, Microsoft, Google e Oracle. Google, Microsoft? Google, Microsoft, Amazon, né? AWS e Oracle. Oracle para vocês é um player importante. Sim, e está evoluindo muito, crescendo muito, ganhando muito mercado. Mas o banco de dados ou o restante também? Não, o Cloud, servidor de aplicação. Servidor de aplicação. Eles estão bem competitivos no Brasil, inclusive. Não está tão evoluindo ainda a plataforma, mas de acesso ali, mas já entrega muita coisa. Que legal. Mas é servidor Linux, algum servidor específico ou proprietário? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É uma nuvem igual um AWS. Tradicional. Servidor normal. Exatamente. Então, eles foram para brigar por igual. Não fizeram nada diferente. Porque a Oracle teve durante muito tempo o servidor web deles, né? Tiveram linguagem de programação própria e tal, mas nunca virou, né? Até que tinha o... Como que era o nome daquele servidor da Sun, cara? Era... Caramba. Solar era o SEO. Era o SEO desse servidor. Putz, fugiu agora. Solaris, né? Solaris. Solaris, isso, porra. Nem lembro mais. E a Oracle foi mais ou menos nesse mesmo caminho, né? Eles compraram uma empresa que desenvolve hardware e os servidores deles são deles mesmos. Então, eles montam os hardware. Legal. E aí, o que a gente tem feito? A gente tem especialistas em cada uma dessas empresas. Inclusive, a gente está... Não digo um spin-off, mas a gente está fazendo uma departamentação muito mais específica em cloud. Por quê? Porque a gente atende muitos clientes estratégicos com essa parte de infraestrutura, mas eles estão meio que dentro de um squad, dentro de um contrato ali de desenvolvimento. a gente está querendo trazer essa inteligência porque a gente quer ser também uma empresa de cloud, de transformação digital para a nuvem. Então, a gente está modificando um pouco esse formato de oferecer para o mercado, de demonstrar isso. Mas aí, quando a gente traz para o mundo ali do nosso cliente, tem alguns fatores, que é aquilo que você comentou, que é bem legal, que você gosta de tecnologia porque nada é tão simples quanto parece, nada tem uma resposta única. qual utilizar? Cara, todas são ótimas e excelentes. Se você for pelo preço, você vai para uma. Se você for a longo prazo, você vai para outra. Se você for para que tenha mais profissionais com conhecimento no mercado, é outra. Então, é um conjunto de necessidades que a gente estuda ali e elabora para que seja melhor para o cliente. E o que a gente tem feito e visto? Que em muitos casos, quando não existe uma necessidade de empresas maiores, elas têm uma padronização. Então, ela vai para uma só para padronizar e ficar com aquele cara ali até para o budget em si para negociar e tudo mais. Mas quando a gente vem para um lance que não tem um volume tão grande nesse ponto, o que é melhor? Usar o serviço que foi melhor. Ou seja, eu posso usar o streaming do Vimeo, por exemplo, eu uso AWS para alguns servidores, uso o Azure para fazer alguma questão de documentação, a parte do Azure DevOps. Então, eu faço um conjunto de serviços da cloud e faço essa entrega. Então, também é uma possibilidade. Então, você vai o quê? Qual que é o produto que vai me encaixar melhor? Não precisa depender de uma só. Então, tem esses pontos também. Então, assim, depende muito da situação. É difícil. Elas ainda têm seus diferenciais. Tem gente que gosta mais a suite de dados do Google. Acha que o do AWS já está ficando para trás. Lá no Nubank a gente migrou. Galera que estuda ir para o Google. A parte de desenvolvimento mobile tem coisas muito legais no Google. Cara, desenvolvedor mobile adora. Porque, cara, você não precisa se preocupar com tanta burocracia de atualizar. Já atualiza automático, registrou no banco de dados. Então, você ter essa flexibilidade é muito boa, né? Mas tem um medo que a galera tem que é o vendor lock-in, né? Sempre vendeu-se esse medo do vendor lock-in. E sempre teve gente que tentou vender no mercado produtos para permitir que você escolha qualquer coisa. Mas isso nunca funcionou direito, né, cara? Cara, nunca funcionou. E eu acho que a UPA faz um pouco disso. O papel da UPA é tentar dar para o cliente essa tranquilidade de ele ter uma dependência de plataforma. Então, a gente busca muito isso. Inclusive, a gente tem um... Depois eu comento, mas a gente tem um Bank as a service que o nosso propósito é exatamente esse. Vocês têm uma plataforma? Temos uma plataforma. Própria de vocês? Desenvolvemos própria e a gente consegue transformar qualquer empresa em um banco em três meses. Puta, que legal. A gente tem 22 produtos ali que eles funcionam como se fosse um Lego que vai se adaptando desde um board, criação de conta, autorização de cartão private label próprio na maquininha. Então, vai utilizando ele como ele quer. E qual que é o nosso objetivo? Pô, o cliente pode utilizar o banco final ou se homologar no Bacen ou se regulamentar no Bacen a hora que ele quiser. Que massa. Qual que é o ponto disso que eu quis dizer? Para ele ser sem dependência de plataforma. Claro que no final do dia ele vai ter uma dependência. Se ele usar ali alguns recursos da AWS e ele quiser mudar para o Azure, vai ser diferente. Mas se você criar isso utilizando de uma forma ali de linguagem e de programação open source de uma forma mais transparente possível você consegue ter uma migração não tão radical. Para não ter esse medo. Agora, se esse medo faz sentido ou não eu já não sei porque o investimento em TI ele vai mudando e ele vai evoluindo. Então, assim, talvez valha a pena mesmo você utilizar os recursos. Já vi muito projeto que a empresa que usa a Salesforce da forma que a Salesforce funciona mesmo no produto dá muito certo. Já vi empresa que escreveu o próprio CRM dele dentro da Salesforce que na verdade ela poderia ter feito um novo sem utilizar a Salesforce mesmo. Então vai muito do dinamismo ali, né, cara? Não tem certo ou errado. É, é o que adequa a sua empresa, cara. É importante fazer conta. Acho que cloud tem que ter menos medo para falar a verdade. Assim, óbvio, se você é uma empresa de desenvolvimento e vai ter que usar qualquer cloud. Isso me preocupa pouco, assim. Escolha do software de gestão de informação isso me preocupa mais, né? Então eu acho que é um erro muito comum as pessoas ainda terem aquele sonho de que o ERP resolve tudo. E aí vai lá e contrata uma SAP da vida um Proteus da vida e, cara, esses softwares ainda são muito caros. Eles têm módulos para tudo. o desenvolvimento é uma fortuna e, às vezes, inviabiliza, né? Já conheci gente, já mentorei gente que gastava 400 mil reais há, cara, três anos atrás com o Salesforce a cada duas semanas. E aí, quando eu analisei e fiz conta, eu falei, cara, não vai caber na sua margem. Você não tem margem para isso. A margem é apertada. A solução é perfeita. Vai funcionar. Mas você vai ficar com a margem muito apertada. E dito e feito. E aí teve que jogar no lixo, sabe? Porque não planejou, não se estruturou direito. Então, esses erros eu ainda vejo demais de acontecer. Uma coisa que eu falo é, cara, usualmente, as empresas não deveriam entrar nesse jogo de querer fazer tudo dentro do RP. O próprio G4 está indo para o RP agora. E eu falei, galera, sugestão para vocês. vocês chegaram onde vocês chegaram porque vocês foram flexíveis o suficiente. Vocês precisaram disso. Mas agora chegou o momento de vocês começarem a simplificar os processos. Porque se vocês quiserem digitalizar todas as possibilidades de vender um curso dentro do RP, isso vai custar. E você está falando para mim que você vai gastar 200 mil para desenvolver uma funcionalidade para permitir que um cliente compre um negócio por um leasing? pô, não faz sentido, cara, não tem mais leasing. Agora a gente só venda desse jeito. Pô, vai perder um cliente, vai perder um cliente, cara. Em nome de você ter uma empresa não engessada. Então, esse tipo de coisa eu tomo muito cuidado porque precisa tomar cuidado. Você é uma empresa de software, mas eu sei que você tem o cuidado de não querer ganhar dinheiro desenvolvendo software. Você quer ganhar dinheiro com o seu cliente feliz, mas tem gente que fica feliz ganhando dinheiro desenvolvendo software. É isso aí, cara. O que você falou é perfeito, cara. A gente tem que ganhar dinheiro entregando solução. Qual software utilizar ou qual tecnologia utilizar isso é o de menos. Não pode cair num sonho de só apaixonado por uma tecnologia ou por um produto específico e achar que ele vai resolver todos os problemas. O dinamismo e a criatividade que todos os negócios precisam para evoluir, para crescer, se você começa a engessar ele dentro de um produto, que é o caso do RP que muitas empresas fazem, você automaticamente começa a se bloquear. Você não deixa a expansão da tecnologia fazer parte da evolução do teu negócio. E o RP, o que para que serve o RP? Para gerenciar aqueles seus dados, para ter um controle financeiro, para você ter ali as informações do que está rolando dentro da empresa. Qualquer coisa fora disso, você acessa a base de dados dele, a API dele e desenvolve o sistema dentro do teu plano, no ecossistema de servidores, desculpa, de aplicação. É isso que tem que pensar. Cada software e cada sistema, ele tem a sua responsabilidade. É igual dentro de uma empresa mesmo. Sensacional. G4 não tem lá os mentores, não tem a equipe de venda, não tem o pessoal do financeiro. Cara, imagina você juntar todos isso dentro de um super... Super time. Super time. Ou dentro de uma pessoa só. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, essa que é a grande visão. O RP, ele é um RP, ele tem que ser usado para isso. E um outro mito que eu sempre vivi, cara, não sei como foi isso para você, sempre teve esse mito de, cara, tudo tem que se conversar. Todos os softwares têm que estar super integradinhos porque, cara, se não fizer... E o que eu percebi na minha vida é assim, cara, óbvio, ter algumas coisas que se conversam não fazem muito sentido. Mas nem tudo precisa estar integrado. Por exemplo, eu entendo que tem área que quer ter todo o controle do funil de vendas do começo até o fim e aí já chega no financeiro. Mas, cara, tudo bem se não tiver 100% integrado no começo, sabe? Porque, usualmente, os times não vão trabalhar juntos 100% do tempo. Cada um vai querer ter sua granularidade de informação, seus indicadores, seus dados. E se realmente houver essa necessidade, se tiver essa dor, você só precisa se preocupar com o que você acabou de falar. Garanta que tem API para você poder integrar. Exato. Aí você integra, aí você faz a integração, você resolve, né? Cara, e assim, é tão bizarro que às vezes as pessoas estão mais preocupadas em ter API para tudo do que usar realmente a API para o que precisa para o negócio. E eu acho que isso daí é uma forma de pensar que está começando a mudar se você trouxer dentro para uma visão de dado. Porque aí você não tem que pensar mais em sistema, em forma de acesso. Você tem que pensar no dado. O teu dado está integrado, eles precisam se falar, eles precisam se relacionar. Se tiver, aí você conecta. se não, cara, é um sistema diferente do outro. Tudo certo. Pô, é tudo certo. Você tem, a gente viaja para outros lugares, não são todos no mesmo ponto. A gente vive em países diferentes, um mundo diferente. Você está em, pô, tem gente que gosta de praia, gosta de campo. Pô, você não consegue juntar tudo isso, né? Trazendo isso para um aspecto da vida. Para o software é a mesma coisa. Ele tem que acompanhar dessa forma. Você não precisa, às vezes, o aplicativo que atende o cliente, ele está conectado com o aplicativo de gerenciamento. Nem deveria estar, na verdade. Deveria estar bloqueado por uma questão de segurança e tudo mais. Eu concordo profundamente contigo. Acontece muito das pessoas estarem com essa preocupação de estar tudo integrado. Mas integrar para quê? Exato. Qual que é o teu objetivo de negócio? Você precisa disso para quê? É, porque senão gera excesso, né, cara? E eu que, assim, o que eu mais vejo no mundo de tecnologia é desenvolver uma coisa errada. a coisa errada é você investir o dinheiro e isso não voltou. Por isso que eu sou muito chato com ROI, cara. Eu falo para todos os meus alunos, eu falo, galera, tem que ter ROI. Tem que ter ROI, tem que ter ROI rápido. Porque se você está desenvolvendo uma vida, cara, já passou uma vida e você não teve ROI, não era melhor você desenvolver um negócio um mês? Um mês. Roda, usa, se beneficia daquilo. Cara, mesmo que o ROI tenha sido pequeno, algum valor você capturou. Mês seguinte você desenvolve outra. Usa. Mais um pouquinho. Capturou mais um pouquinho. Poxa, já foi muito melhor do que você passar três meses desenvolvendo um negócio que você ainda não usou. Exatamente. Então, eu acho que ainda existe um trabalho da gente mudar o modelo mental das pessoas. Por isso que eu acho que o seu trabalho de criar framework, de educar os seus clientes, é muito importante, cara. Talvez, seja mais importante do que o próprio desenvolvimento. porque se você erra nessa parte, provavelmente o projeto vai ser complicado. Cara, é exatamente isso. Até acho que aqui, antes de começar a gravação, a gente estava falando e eu comentei contigo. Falei, cara, hoje a gente está olhando muito mais para as empresas, voltamos a olhar muito para as empresas maiores que já têm maturidade em TI do que aquelas empresas que ainda não estão. Por quê? Essa educação, ela é necessária, mas ela também precisa que as pessoas estejam abertas para isso. O mindset digital, ela tem que vir de quem está comprando e quem deseja. Não adianta achar que o consultor ou o especialista vai resolver todos esses problemas. As pessoas têm que estar abertas a entender esse diferencial. E é mesmo algo que precisa ser amadurecido. Não tem solução para tudo, você não vai conseguir copiar o teu concorrente, copiar o concorrente do teu concorrente, você não vai conseguir fazer isso. você precisa estar aberto a descobrir aquilo para o teu negócio e como você deve usar aquilo para entrega, para geração de valor. Então, o que a gente tem visto muito é como a gente ter clientes parceiros que a gente consiga evoluir educando ali, claro, acho que a palavra que você comentou, que é a da educação em si, ela é muito importante. Porque a gente tem que, nosso papel como consultoria e como especialista é ensinar para quem ainda não está nesse mundo digitalizado, o que é um mundo digitalizado, né? Esse papo que a gente está tendo, é muito difícil você ter com um cara que está montando uma startup agora. Que ele acha que ele vai entrar em um... vai contratar um headhunter, vai contratar uma equipe de TI, o cara vai sair fazendo tudo para ele. Você criou, replica o iFood para ele, o headhunter contrata os funcionários, aí ele terceiriza a gente para... Pô, não tem como dar certo. O não vai dar certo e ele vai procurar uma outra empresa depois maior e falar, porra, realmente, o orçamento que eu tinha com você era muito mais barato do que eu acabei gastando esses dois anos. Por quê? Porque foi fazendo como queria, né? De qualquer jeito. E aí gasta muito mais no final, né? Isso a gente escuta muito, assim, cara. Às vezes eu acho que os clientes buscam o empreendedorismo as a service. Isso aí. Muito bom, muito bom. Empreendedorismo as a service. O cara, na verdade, quer que você toque o negócio dele, né? É isso. Às vezes eu acho que é isso. Cara, o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Porra, gosto muito de viajar, fazer um wake surf, jogar tênis. Tênis também. Sou muito apaixonado por esporte, né? Então... Desde pequeno? Desde pequeno. Sempre joguei com muito futebol. Agora eu não consigo mais, né? Toda vez que eu jogo eu me quebro pra caramba. Aí eu estou mudando com tênis. 37. Pô, cara, você é jovem ainda, mas tênis, é tão duro quanto o futebol, cara. Ah, o tênis eu consigo segurar mais, o futebol eu fico mais quebrado. Só que o tênis tem uma diferença, né? Você consegue jogar. O futebol é muito mais difícil de você reunir aquela equipe pra jogar ali, se divertir, né? Então eu acabei abandonando um pouco. Apesar de ser uma paixão ali muito maior do que eu tenho por tênis, né? É verdade. Mas hoje o tênis faz parte da minha vida, assim. E aí, pô, eu gosto muito de sair também, tipo, pô, marcar restaurante, baizinho, sair com a galera, jogar pôquer, acho que a gente se falou algumas vezes no pôquer também. Você é um cara boêmio, assim, você curte a noite de São Paulo? Eu gosto, não dá pra falar que não. Você curte a noite de São Paulo? Gosto. E a noite de São Paulo, cara, é uma noite, puta, é gostosa, né, cara? Assim, tem muita coisa diferente, né, São Paulo? Cara, e até assim, pra mim é um desafio ficar fora. Essas brincadeiras que a gente fala, porra, longe dos perigos noturnos, pra mim é um perigo muito tentador, viu? Se eu pudesse sair, todos os dias eu saio, mesmo cansado. É mesmo, cara. Eu já saí nessa fase, cara, mas eu vou te dizer que eu aproveitei muito e eu morei em Salvador sete anos, né? Então, puta, cara, Salvador, nem se fala na época do carnaval, aproveitava pra caramba. Hoje, cara, meu, casado, a vida diminui, você não tá casado, né? Não, eu tô namorando faz um ano. Tá namorando, verdade, você tá namorando. Cara, até assim, antes de começar a namorar, porra, desse ponto, né? Eu trabalho muito, mas ao mesmo, assim, eu tenho um ponto que é tudo em excesso, né? Então, porra, vou trabalhar, vou trabalhar pra caramba, vou sair, vou sair muito, vou viajar, vou viajar. É meio que aquele 8, 80, mas só fica no 80 o tempo todo, né? Sim. E, porra, eu tava saindo tanto e chegou um ponto, eu falei, cara, conhecendo um monte de gente, né? Porque você acaba se relacionando bastante, né? E como isso me atrai muito, eu falei, pô, vou comprar, vou começar a comprar algumas coisas ali, um restaurante, uma balada, não sei o quê. Acabei entrando em sociedade embalada em São Paulo. Você jura? É, porra, e chegou um momento que eu olhei e falei, cara, eu preciso, preciso dar uma sossegada disso, né? Mas aí, foi bom o investimento? Não, claro que não. Cara, porque, puta, eu já, meu, eu acredito que ele ainda vai recuperar. Você acredita? Eu acredito, mas, mas não... Hoje em dia, assim, puta, o mercado de restaurante mudou muito, o mercado de balada eu já não conheço há muito tempo, mas eu imagino que seja super difícil, né? Deve ser um negócio bem difícil de se fazer. é assim, o que eu vejo, né? Além de ser um business muito difícil, acho que é, São Paulo é um ambiente pra isso bem complexo, eu tenho alguns amigos que são bem sucedidos nesse ramo e rodam muito, mas são há muito tempo e leva isso como um business, né? O que eu entrei ali, o pessoal que a gente entrou de sócio, eles são muito bons, eles fazem rodar muito isso fora de São Paulo, inclusive e tal, e agora a gente tá voltando com uma forma nova aqui, um modelo diferente, dando certo ali, eu te chamar pra ir lá. Mas eu entrei muito mais pra consumir, tá junto, até mesmo, assim, como tudo eu olho pra negócio, né? Mas até ver assim, cara, será que dentro disso eu consigo colocar tecnologia? Será que eu consigo, pô, onde que eu consigo melhorar a experiência do usuário? Tipo, realmente precisa pegar tanta fila assim pra pagar uma comanda? Então, eu entrei também pra conhecer um pouco do business em si, até pra pensar, pô, onde que eu aplico tecnologia? Então, pô, mesmo saindo pra balada, fica pensando em como trabalhar, né? Mas, é, 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 não é algo que eu entrei pra ter dinheiro, foi muito mais pra utilizar. Vou te contar uma história que tava sendo um saiba, que você vai se identificar. Tem um programador que chama-se James Zawinski, esse cara, tem um nick na internet, chama JWZ. Esse cara ganhou muito dinheiro muito cedo, foi um dos primeiros programadores a ficarem ricos, assim, no Silicon Valley. E ele foi desenvolvedor da Netscape, ganhou muito dinheiro, foi desenvolvedor da Mozilla, ele foi um dos desenvolvedores do Emax, só que uma versão específica do Emax. E aí, com o dinheiro que ele ganhou, cara, foi curtir a vida e decidiu abrir uma balada. Aí ele abriu uma balada em São Francisco, que é uma balada que existe até hoje, e ele codou tudo na balada. 100%. Ele que codou os totens, cara, e essa é uma balada de tipo, sei lá, 15, 20 anos. E aí, você vai no totem, foi ele que programou o totem, todas as tecnologias que acontecem lá dentro foi ele que fez. Então, ele meio que criou, tem um esquema que tira fotos automaticamente, posta na internet. Cara, um negócio super legal, assim, coisa de nerd com a gente que gosta de fazer esse tipo de coisa, sabe? ou seja, essa sua vontade, cara, já existiu antes. Então, esse ponto, tudo alguém já fez, não tem jeito. É foda, né? E é mais ou menos esse foi o espírito, né? Falei, cara, vou entender como que é o negócio, porque talvez no próximo eu monto sozinho. Claro que é algo meio que é capaz de não acontecer, mas juntar esses dois aspectos fez com que eu entrasse nessa sociedade, né? Assim, eu acho, porra, tá super válido, acho que a gente tem mesmo, que faz parte do nosso negócio utilizar de itens que a gente gosta pra evolução mesmo, né? Pessoal e tudo mais. Eu acho que isso daí me trouxe bons resultados, assim, até mesmo por aproximação, tipo, pô, tem gente, pô, tem um cliente que gosta, tem um amigo que gosta de fora, que vem, pô, você consegue proporcionar isso pra pessoa de estar levando num lugar legal, de sair e tudo mais. Então, é muito isso que eu pensei também pra esse business. Claro, não é o business principal, mas é um business cap, né? Então, é um lazer mesmo em si. Que é fundamental, né? Que é fundamental, total, cara. E, pô, até o... Você tinha até me perguntado, né? Assim, eu procurei muito o G4 numa época que eu, quando eu fiz a oitava, acho que a oitava turma, mas me inscrevi na mentoria, acho que era a quinta. Acabei fazendo a oitava. Ah, foi? Você se inscreveu logo no começo. no começo. Você foi das antigas. Você foi da TIE, não foi? Era na TIE, não é? Na TIE, isso aí. As primeiras turmas. O primeiro dia nem era lá, era num hotel, depois era na TIE, os outros dois dias. Sensacional, cara. E aí, cara, eu tava num momento ali, tanto de empresa, que eu precisava, pô, começar a trocar mais questões ali com outras pessoas de fora. Não podia fazer isso com o meu cliente, eu não tinha uma segurança suficiente pra ter alguns clientes ali que eu podia trocar essas informações. E dentro de casa também não tinha ali algumas pessoas chaves que pudessem me trazer ali uma troca pra aquele momento que eu tava vivendo. E, porra, fui impactado pelo Instagram ali, vi os meninos falando e tal, falei, porra, cara, isso aqui deve ser legal. E não conhecia ninguém? Cara, não conhecia ninguém. Fui conhecer ali pelo Instagram mesmo. E, cara, você ficou amigo da galera, você criou um networking muito bacana, né, da galera do G4. Cara, assim, foi muito, foi muito, é muito interessante pensar nisso, porque quando eu fui, eu tava com uma, com essa necessidade tanto de empresa, quanto também com uma questão de vida. uma sinergia ali, mesmo do que precisava. Quando eu comecei a conversar, a gente tava muito num momento igual. Tipo, porra, o Alfredo, quando eu sentei do lado dele na mentoria ali, a gente ficou falando, ele tinha a X-Tech, porra, tinha o PAC, tem uma certa similaridade ali de tecnologia. Porra, a gente tava mais ou menos no mesmo momento, começamos a conversar pra sair e tal. Porra, fiquei muito próximo do Tales também, com o Nardon, e a gente ficou amigo, porra, a gente viaja direto junto. E, porra, tô com eles ali do clube também, acho que foi a terceira pessoa a entrar no clube. Caralho. Acho que fez muito sentido ali e me ajudou pra caramba num aspecto até de relacionamento fora do profissional também. Porque eu consegui ter o quê? Quando eu... Porque assim, a gente acaba o tempo todo pensando no negócio, né? A gente trabalha o tempo todo como empreendedor. Só que quando você tá num ambiente que as pessoas não pensam dessa forma, cara, tu vai pra uma viagem, vai viajar, vai pra praia, pra fora do Brasil ou, porra, vai pro Nordeste. Se você pega o celular e você tá na praia, o nego já te recrimina. Fala, porra, o que que você tá com o celular? Você vai fazer uma ligação, vai atender, você fala... Ou um dia você fala, cara, não vou pra praia hoje porque eu preciso aqui fazer uma reunião. O nego já reclama. A galera já, porra, te dá uma cutucada. Quando você tá com uma equipe dessa, porra, que você tá curtindo, você tá se divertindo, você tá aproveitando o teu tempo livre, mas quando tem uma necessidade de trabalhar ou até mesmo você trabalha mais do que você aproveita, isso é válido. Porque você tá aproveitando aquele momento da forma como você pode. E assim, da forma como você gosta, que você quer. Não é uma obrigação fazer aquilo, né? Então, acho que isso daí também fez, foi muito importante pra mim porque eu consegui evoluir, como que se diz assim, socialmente num ambiente que me possibilitou eu evoluir meu business também junto. Então, cara, lá em 2019... Qual era o tamanho do seu business lá? É, acho que a Opa faturava, cara, 30 milhões, a gente fechou. Quantas pessoas você tinha no time, mais ou menos? Mais ou menos umas 90 pessoas, 80, 90 pessoas. de lá pra cá, 90 pessoas pra quase 500 pessoas. Quase 500. Loucura, hein? Loucura, assim, é uma diferença gigante. Empresa completamente diferente, cara, completamente diferente. Sem contar de que, pô, a forma de pensar, a forma de agir, de controlar a empresa, tudo mudou, né? Tiver uma pandemia no meio... Total, é. Porra, a Opa sempre foi uma empresa, eu tinha uma dificuldade muito grande, cara. Eu precisava do time todo em loco. E, cara, eu olhava pra algumas empresas concorrentes e eles tinham um time lá em São Carlos, time em Ribeirão Preto, eu falava, caralho, não consigo fazer essa merda rodar fora de São Paulo. Por quê? O meu estilo de negócio sempre foi muito próximo do cliente. E como a gente sempre trabalhou com aplicações críticas e complexas, quando dá uma merda, pô, o cara quer que você esteja ali do lado. Não quer o acesso remoto, era aquele desespero, pô, o gerente, o diretor descia, pô, ficava do lado do desenvolvedor ali, ele queria estar o desenvolvedor ali. Uhum. Não podia estar entendendo nada, mas ele queria ver o cara lá, tela preta ali, passando o Matrix ali em si, né? É, pô, e não conseguia montar. Com a pandemia foi assim, ó. Na hora. Na hora. Foi numa terça-feira, tipo, no domingo começou o negócio, na segunda, terça-feira a maioria dos clientes, ó, não vai estar mais o escritório, a gente, pô, aumentou o link pra VPN, puf, todo mundo em casa. E aí você deve provavelmente ter hoje gente no Brasil inteiro. Cara, a gente tem gente no mundo todo, né? No mundo todo. No mundo todo. Inclusive, a gente montou agora uma operação em dezembro, né, do ano passado, a gente montou a primeira operação em Portugal. Aí a gente tem um escritório fiscal ali, já uma morada fiscal em Pé do Porto. Legal. E temos um escritório comercial em Lisboa. Sensacional. A gente não, a gente tá ainda com, não tá dando tanta avésão ainda, mas já tem o quê, porra, umas 30 pessoas ali, Pô, animal. Espetacular. A gente vai começar a dar uma atração maior agora no meio do ano. E aí o objetivo é pegar a Europa, né, Portugal como uma porta de entrada, país muito interessante, muito bacana ali, mas é um país pequeno, né, 10 milhões de habitantes. Você tem um country manager português lá? Ainda não. Não? Ainda não. Isso que tá faltando, que acho que a ideia é agora no meio do ano a gente trazer. Precisa ter um local e precisa ter um cara pensando em evolução de business ali. O único problema de Portugal é que não pode demitir gente, você sabe, né? Cara, não tem como demitir. Você tem que fazer um acordo com o cara pra demitir, né? Eu já tive, eu já tive empresa em Portugal, então é dureza, não tem como me demitir. Não pode. A função tem que ser extinta. Extinta. Extinta ou o cara querer sair, né? Sim, é. Exatamente. Não tem outra forma de você demitir. Exatamente. É dureza, cara. Espero que a gente, o Brasil não chegue neste ponto. Complicado. Um dia. É por isso que... Estão tentando, né? Você sabe, né? Estão tentando fazer isso no Brasil. Estão tentando fazer muito forte. Estão tentando fazer com que só possa ser demitido por justa causa. Isso é muito ruim, né, cara? Porque daí você pega o Brasil e o Brasil vai se tornar o que é o serviço público. Que todo mundo hipócrita, né? Diz, ah, o SUS é maravilhoso, mas ninguém quer ir no SUS, né? O SUS é incrível, mas ninguém vai no SUS. Todo mundo, todos os políticos, ninguém vai no SUS. Então, cara, é uma hipocrisia do caramba, né? Cara, e pegando esse exemplo que você usou, né? Na questão de Portugal, eu fiquei um tempo lá avaliando o mercado, vendo onde a gente ia se estruturar e tal. O que a gente vê muito? Pessoas de fora do mundo todo indo pra lá, adolescente, pra estudar, fazer faculdade. Porque é um país muito bom, é seguro e tudo mais, educação muito boa. Só que o cara se fome, ele sai. Mesmo o português ou de fora. Então você tem uma... um... um hiato ali de falta de mão de obra capacitada de pessoas jovens trabalhando pro país. Pô, legal. Muito grande. Bacana. Porque vai pra Espanha, vai pro Reino Unido, vai pra... pra Alemanha, que vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais testado, vai ser mais desafiado e vai evoluir mais a carreira. Então, eu percebi muito isso. É onde o brasileiro entrou na parte de tecnologia pra suprir esse espaço pra ter pessoas trabalhando ali nisso. Entendi. Cara, com esse... sei lá, muita gente ali que fala que, pô, o meu filho tá... tá na Inglaterra, tá... pô, tá na Espanha. Por quê? O cara se forma, ele não tem emprego, cara. É... Justamente por isso, porque... é... o empresário não vai ter o tesão de ficar provocando é... teses novas, sendo que ele não pode mandar o cara embora. O cara também que tá ali trabalhando vai ficar na... muitos, né? Fica na boa porque não pode ser mandado embora. então gera um negócio ali muito estranho, né? Porque você é hoje aqui no Brasil, pelo menos, você tem a questão do... 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 do serviço público que é travado nesse ponto, mas você tem o privado que consegue evoluir. Porra, lá não, né? Tá tudo engessado ali, então é um negócio uma linha o atênio, a gente tá vendo como... como resolver essa questão mesmo. Tem algumas formas, né? A gente vem vendo. Existem algumas iniciativas ali pra dentro de Portugal mesmo que facilita isso. só que a gente vê que não é o padrão, né? É como no Brasil, porra, tem o... o PJ, tem o MEI, tem... É o jeitinho português. Exatamente. Sensacional. Pô, valeu, João. Foi demais o papo, cara. Queria que você deixasse seu recado final aí pra gente finalizar. Conta onde a galera te acompanha e como que acessa o OPA pra quem se interessou ou tiver com alguma dor e quiser conversar com vocês. Pô, obrigado pela oportunidade aqui da gente falar um pouco do mercado de tecnologia, de passar um pouco da experiência que a gente tem nesse tudo, né? E fazer essa troca com você, como eu falei, que é um cara que tá ajudando muito o setor ali da gente pra gente conseguir soltar mais, sair do técnico pro negócio. A gente tem uma página no LinkedIn legal da OPA que é legal acessar. Instagram também. Eu uso, eu particularmente uso muito o Instagram João Moresce Jr. E o Instagram da OPA é OPA Digital. É isso. Boa. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado, cara. Você que ficou até o final, não esquece, deixe seu like, faz seu comentário, ficou alguma dúvida aí sobre tecnologia, manda aí que o João vai responder pra você. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.